E vamos receber aqui o sociólogo, presidente do Instituto Vox Populi, Marcos Coimbra. Bem-vindo, tudo bem? Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Coimbra, eu quero muito te ouvir sobre essa eleição de São Paulo e esse fenômeno, essa tumultuada que o Marçal tem provocado na disputa em São Paulo, que é uma disputa muito importante, né? A batalha das batalhas aqui pra 2000, já prevendo 2026. Bom, André, não sei o que você pode dizer a respeito de um cidadão como esse, né? Figura lamentável. O mais lamentável é que exista ainda quem ache bonito apoiar um cara assim. Não sei de onde que aconteceu com determinadas pessoas no país, mas, visivelmente, estão indo ladeira abaixo. Porque esse Marçal consegue ser pior do que o padrão ao qual já estávamos acostumados do voto de direita em São Paulo. Figuras as mais lastimáveis, mas muito raramente ousando disputar cargos majoritários. Agora, atravessando na política brasileira, um cara assim parece ter até possibilidade de ter, sei lá, uma performance razoável, não sei dizer. Temos que admitir que a escolha dentro da direita é horrível. Você tem personagens de última qualidade, um até exercendo a função e essa camarada. Então, é isso. Não sei o que se pode dizer, se pode sugerir, recomendar. Essas pessoas, assim, olha bem, pensa direito. Não saia achando que, em nome de um cansaço, indisposição com a política tradicional, é válido escolher um cara como esse. Você pode dizer para essa pessoa, pensa direito. Leva em conta o que você ouviu dizer, aprendeu na escola, aprendeu na vida e tenta corrigir os problemas e não piorar, botando um cara assim, só para, sei lá, manifestação da sua insatisfação, da sua convicção de que os políticos tradicionais estão errados, então você precisa renovar, você precisa passar o velho... Esse tema que está presente na política brasileira há não sei quantos anos. Esse tema que você precisa passar uma borracha, você precisa negar tudo, você precisa, sei lá, votar no rinoceronte. Você pode votar num pobre macaco preso no jardim zoológico, que é melhor do que votar nos políticos profissionais. Esse camarada é um cacareco. E com relação a votar no cacareco, o máximo, o mínimo, perdão, que você pode fazer é sugerir ao eleitor que não faça essa bobagem, pensa bem, escolhe alguém, tem opções até no cardápio hoje, mas é isso. Nós estamos indo nessa direção, como consolo, o que se pode dizer é que não estamos sozinhos. Então, é uma tendência, de certa forma, global, essas figuras melancólicas, de última qualidade moral, intelectual, profissional, aparecendo aí com chance. Vamos ver se isso melhora com o passar do tempo. Marcos Coimbra, dentro das campanhas, a expectativa é de que o Marçal bata num teto aí. Eu vou trazer para você aqui o gráfico dessa pesquisa de hoje, da Atlas Intel, que mostra uma queda do Guilherme Poulos, da última pesquisa para cá, de quase 4 pontos, quase 5, também do Ricardo Nunes, de 4 pontos, e aí uma subida de 11 para 16 do Pablo Marçal. A pergunta é, em geral, esses candidatos têm um teto? Você acha que o Pablo Marçal já está próximo de um teto? Ou você acha que ele pode sair do primeiro turno como líder e tem esse potencial? Considerando os outros candidatos também, a Tabata, o da Atena, e um número baixo de brancos ou nulos aqui, com 7% só. Não sei dizer. O que eu sei é que essa possibilidade deles ganhar alguma coisa de intenção de voto, de apoio, nós vimos isso acontecer em 2022. Eu sou um dos que achou que o Bolsonaro tinha um teto baixo, considerando quem é, considerando o que fez, o que fala, o que representava. Bolsonaro era uma espécie de caricatura de uma extrema-direita de última qualidade, típica da zona norte tradicional do Rio de Janeiro, onde ele fez a sua vida política inteira. De repente, ele ultrapassou esse tamanho, e, depois desse antecedente, é difícil decretar de maneira taxativa que um bestalhão como esse Marçal pode estar no seu teto. Não sei dizer, de novo, que existe um sentimento na sociedade de, sei lá, cansaço, falta de paciência, estou de saco cheio de tudo, etc. E isso pode ajudar esse camarada. Então, ao mesmo tempo que eu faço aqui a parte desse coro de Vamos Pensar Direito, eu tenho que lembrar que não tem muito tempo, não faz muito tempo, que foi mandado para o Palácio do Planalto, para a presidência da República, um cidadão igual Bolsonaro. E isso, quem votou em Bolsonaro para presidente, pode perfeitamente votar num cara desse para prefeito. Não vejo nenhuma impossibilidade. Até porque as pessoas, quando chegam num determinado ponto, elas recusam a aprender. Sim, esse cara pode crescer. E a experiência mais recente que nós temos à nossa mão para sugerir que pode é a eleição do Bolsonaro. Agora, também queria lembrar que nós estamos num momento em que pesquisa está nos ajudando pouco. Nós não sabemos exatamente como interpretar resultados de pesquisas muito, digamos assim, dissonantes. Nós estamos vendo por aqui, aonde, concordando com a Adri, que a eleição de prefeito de São Paulo é realmente especial na vida política brasileira, nem tanto porque ela tem um sistema de transmissão que faz com que o resultado da eleição em São Paulo ajude a definir quem vai ser o futuro presidente da República. Nós temos inúmeras confirmações de que não é bem assim. Os melhores resultados para um partido frequentemente vêm depois de uma derrota na eleição de São Paulo. E isso aconteceu com o PSDB, aconteceu com o PT. Então, vamos ficar... Vamos olhar com... Pela cautela, essa imagem da cadeia de transmissão. Eu não sei se é, mas com certeza é o principal palco político deste ano. E nesse mais importante palco político, nós estamos vendo resultados de pesquisa muito contraditórios. Nós vemos pesquisas dando pau a pau entre o Nunes e o Boulos e vemos pesquisas em que o Boulos estava muito na frente dos outros e agora essa diferença está diminuindo. Isso é porque mudou a realidade ou porque as pesquisas estão nos dando um retrato mais, sei lá, confiável do que está acontecendo. O que eu sei é que nós tínhamos um padrão de resultados de pesquisa em que quase sempre os institutos, vamos dizer, mais conhecidos, todos apontavam basicamente a mesma coisa. Hoje, isso não está acontecendo. Eu não sei se é esta pesquisa em particular que mostra o crescimento desse cidadão, se ela é a boa, não sei, porque ela é diferente dos outros. Então, os outros são os ruins e essa é a boa ou essa é a ruim e os outros são a boa, não sei. Nós estamos indo de meio aquela imagem do piloto voando sem ter muita clareza do que está acontecendo. O radar está... O Marcos Coimbra voando com gelo, voando e o gelo se formando na asa e a gente olhando para a asa. Gente do céu! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. É, lá, infelizmente, nós acabamos de ver como que um problema no equipamento pode fazer com que tudo fique incerto, fique imprevisível. Eu não sei o que está acontecendo com a opinião pública brasileira, o que eu sei é que as ferramentas de identificar o que está acontecendo estão falhando e estão confusas e estão contraditórias. Quero, torço para que elas, esta pesquisa em particular que estava mostrando uma vantagem significativa do bolo, seja a mais, entre aspas, verdadeira. Agora, isso é apenas desejar, porque nós estamos voando com aquele negócio do botão das faixas aeronáuticas, nós sempre, nós nunca sabemos o que tem pela frente e o radar que nos ajudava era a pesquisa, mas depois que a pesquisa começou a, aparentemente, deixou de funcionar no modo anterior, agora a gente não sabe. O Coimbra, e os debates? Porque nessa semana a gente teve esse caso do Boulos, o Nunes, os que lideram as pesquisas em São Paulo, embora na média, e o da Atena não foram participar de um debate por conta do tumulto gerado por esse cacareco aí. Qual é o peso que os debates ainda tem hoje nas campanhas? Porque parece que os eleitores não querem saber ali de videozinhos na internet. tem peso ainda um debate de propostas, ideias aí nas campanhas? Rodrigo, eu sou muito cético em relação a esse formato que os debates nas eleições brasileiras adotaram há muito tempo. Ela não funciona direito, alguma coisa tem que ser feita. O que nós sabemos é que, tomando como referência as eleições americanas, já não é de agora que eles estão mudando e nesta eleição tem muita americana, tem muita coisa que está acontecendo que é pela primeira vez, porque o que todos lá sabiam é que daquele jeito não funcionava. e essa exibição de truculência de alguns candidatos para ganhar o voto ou pelo menos a simpatia, a intenção de voto de gente que também acha que tem que tacar fogo no circo, isso fez com que as regras nos Estados Unidos tivessem que ser repensadas. evidente que um palhaço como esse Marçal é um sinal de que os debates precisam ser repensados, porque o cara vai participar dele pouco se lixando com o que se espera que esse tipo de sei lá, programa político possa representar. Então, eu acho que eu acho que a decisão do Boulos, do Datena, que resolveram não ir, foi a decisão correta. Você não pode ficar fazendo o papel de escada para um cara igual a esse. E é altamente negativo e deseducativo, só serve para levar pessoas que já estão perto da alienação política eleitoral para mais longe ainda do que se espera seja a responsabilidade cívica do eleitor comum, das pessoas comuns. Então, eu acho que esse formato está completamente superado e aliás é parte das coisas que nós precisamos mudar se nós quisermos de novo ter um sistema político com saúde democrática podendo fazer com que as pessoas se sintam minimamente confiantes nas regras do jogo e não é só na legislação. Tem a ver com tudo isso que a gente está falando aqui. Tem a ver com pesquisa, tem a ver com regras a respeito de debates, tem a ver com o que é aceito ou não, não juridicamente, mas o que é aceito pelas normas de convivência e educação. Nós precisamos aprofundar a discussão a respeito de funcionamento do sistema político, senão nós vamos ficar eternamente com esses problemas pela frente. Com certeza. Eu queria agradecer o Edson Joane que manda aqui um superchat, ele diz o problema em combater essa gente é que muitas pessoas desiludidas escolhem outsiders porque acham que a solução é chutar o balde, ou seja, soluções simples para problemas complexos. É difícil, é difícil mesmo, né, Edson? E, olha só, agradecer também o Gabriel Santa Rosa que manda aqui um supersticker e o Joel Cuxera que também manda aqui um supersticker. E uma última pergunta para o Coimbra, não sei se a Zenha tem alguma também, é só em relação ao Lula, qual que é o peso que você está vendo ele como um cabo eleitoral nessa, nessa, pelo Brasil, né, qual que que mostravam as pesquisas, né, que o Lula era muito mais um cabo eleitoral positivo do que o Bolsonaro. Você concorda com isso? Ela tem um peso grande nessa campanha de 2024? Nós só vamos saber na hora em que a urna abrida, o que as pesquisas estão dizendo, é que a influência do Lula é grande nas cidades em que, não, para as quais nós expomos de dados, nas cidades em que o PT é forte. Então, é uma coisa um pouco, vamos dizer, reiterativa. O Lula é forte porque o PT é forte, o PT é forte porque o Lula é forte, e isso aonde que é, tipicamente, em lugares aonde o PT tem uma longa história, uma longa presença na política local. Ou seja, você pode dizer assim, isso é o Lula, não, é um conjunto de fatores, e esse conjunto de fatores está mudando nessas mudanças culturais e atitudinais que nós estamos vendo na política brasileira. Então, Lula sempre foi uma figura muito respeitada por uma parcela muito grande da população, agora, fazer Santin com Lula não resolve para ninguém. Então, eu estou exagerando, majoritário, a parcela de eleitores. Sei lá, pega uma cidade média do sul do Brasil, do Nordeste, do Sudeste, qualquer lugar, pega uma cidade média em que a presença física, política, atuação política de Lula é distante, não pode ser próximo, ele tem outro tipo de atuação. não vai resolver a eleição nem aqui, nem ali, nem acolá, mas ele é certamente uma referência muito importante para uma parte muito grande da opinião brasileira. Espero que essas pessoas, na hora de fazer a conta, eu tenho essas coisas de um lado, tenho essas coisas do outro, eu vou botar na balança e vou ver em quem que eu vou botar. Uma das coisas boas para uma parcela muito grande da sociedade brasileira, uma das coisas boas é o Lula. E eu acho que é isso que é o máximo que se pode querer, porque seria desnecessário repetir. Mas não custa lembrar que nós temos 5.600 eleições só de prefeito, fora, dezenas de milhares de vagas somando todas as câmaras de vereadores do país. Aí, francamente, se imaginar que existe uma causa para tanta gente em tantos lugares diferentes pensar em fulano e não em Beltrano, ou em fulano e não em Beltrano, não existe. Então, Lula é uma figura importante, a mais importante do país, mas, de longe, incapaz de resolver o que o país pode ser aqui ou não ali. Muito bem. Coimbra, muito obrigada, viu, pela entrevista aqui hoje. Vamos continuar acompanhando as eleições de 2024. Obrigada, até a próxima, boa semana para você. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um prazer.